Olá pra vocês que acompanham as redes sociais da Rádio Gerais FM, a gente fala agora com o Tenente Marra da Polícia Militar aqui da cidade de Coromandel pra falar pra gente um pouquinho melhor sobre um acidente registrado na zona rural da cidade, próxima à cidade de Coromandel. Tenente Marra, qual, né, que foi o local exato deste acidente hoje? O acidente ocorreu na estrada vicinal que liga Coromandel ao distrito de Santa Rosa dos Dourados. É logo após passar a ponte do Rio Dourado, né, do Rio Douradinho, logo na subida. E quando a gente fala desse acidente, Tenente, vocês foram lá, compareceram, né, o que que já se pode apurar desse caso? As primeiras informações davam conta de um veículo que estava em chamas nas margens da estrada vicinal. E a Polícia Militar compareceu ao local, constatou um veículo Volkswagen Logos, que já tinha sido consumido pelas chamas do fogo. No local não tinha nenhum condutor, nenhuma pessoa pra prestar informações. No entanto, a Polícia Militar já fez contato com o antigo proprietário do veículo, que informou que vendeu esse veículo e já estava na posse de outra pessoa. Também localizamos essa outra pessoa, proprietária do veículo, né, que relatou que conduziu o veículo e após perder o controle, bateu no barranco e o veículo, logo após descerem do veículo, o veículo começou a incendiar. Então, haviam três pessoas no veículo, né, o condutor, uma mulher e uma criança e nada sofreram. Que bom que pelo menos não tiveram vítimas nesse caso. O caso do veículo ter pegado fogo, Tenente, tem alguma causa até o momento específica pra isso ou foi em decorrência do acidente mesmo? Foi em decorrência do acidente, né, somente a perícia pode afirmar a verdadeira causa do acidente, né, mas pela circunstância lá que o condutor passou pro militar, foi em decorrência do acidente. E até agora, né, esse automóvel segue neste local, vai ser retirado, quais são os próximos passos? As providências de remoção do veículo ficam por conta do proprietário, do condutor, né, tanto é que o local lá tá sinalizado e não causa perigo de novos acidentes. Então, a responsabilidade de tirar o veículo local é do proprietário. Tenente, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.